Aí, velho, jogaram a Rulotter fora aí, ó, aí, ó, quem quer uma, vem buscar, né, vamos dar uma olhada, aí me falam, aí me falam, né, pô, pega pra você, cara, não tem nem como pegar pra mim, cara, olha só, olha o estado do negócio, olha o estado, velho. Nossa, acho que era galinheiro esse negócio, velho, olha aí, galera, pegar o negócio daqui, ah, pegar o tiro no pé, reformar, não tem como reformar não, olha, acho que era galinheiro, sei lá o que que era essa parada, tem nenhuma parte da porta que eu podia ver essa galininha, era galinheiro mesmo, tá com cheiro de galinha. Uou, caraca, caí, caraca, velho, eu entrei dentro do negócio, né, ela virou, meu negócio parado, virou, velho. E aí, como é que vai olhar por dentro, quebrado, o que tem aqui, alguma coisa, tem dinheiro aqui, será que tem dinheiro aqui, olha, vai ser uma cobra, vem aqui, ó, nossa senhora. Só tem uma roda, né, só tem uma roda, né, aí tu entra, o treco cai, velho, será que dá pra chegar do outro lado? Era galinheiro esse daqui, jogaram fora, acho que não é vontade. Nossa senhora, apaga, velho, tem um negócio pra esquentar aquilo ali, que pode servir, ó, aquilo lá, aquela paradinha ali é onda. Aquele treco até pegaria, como é que faz pra entrar aqui sem cair? Olha aí, vamos, vamos, vamos abaixar esse negócio, vai, abaixa, 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 abaixa. Ups, levantou. Agora dá pra entrar. Ui, o que tem aqui, cara? Será que é galinheiro mesmo aí? Tinha até paradinha pra esquentar, tem até um ovo ali, ó. Tem um ovo? É um ovo? Será que é um ovo? Galinheiro mesmo, ó. Galininho. Não, ó, bolinho de gude. Tem aqui. Tem aqui. Deu, né? Ok. Será que isso aqui funciona ainda? Sei lá, vou pegar mais, né? Isso aqui de ver. Isso aí, ó. Banheiro. Eu acho que quebrou. Parece quebrou o banheiro. Vou embora. Vou embora. Acabou a diversão. É ele. Amanhã eles vão colocar fogo nessa bosta. Tá muito tempo aqui. Eles vão colocar fogo nisso daqui. Aí, tão vendo aí? Tão vendo aí? Jogaram fora o... Chama de caravan, né? Jogaram fora a caravan. Deixa eu baixar o fone. Jogaram fora a caravan, como vocês estão vendo aí, ó. Vai pegar essa porcaria aqui pra... Fazer alguma coisa. Custa mais caro você pegar e jogar fora. Sei lá. Deve ser cigano que joga. O dono da propriedade deve ficar puto da vida. Jogaram fora aqui, né? Vambora. Acha de tudo na rua, cara. Você acha de tudo. No meio do nada ainda. No meio do nada ainda. Você acha qualquer coisa. Pátio. Ai, o tacão aqui. Os caras jogam fora pra não precisar pagar pra jogar fora. Aí, joga assim no meio da rua mesmo. Fui. Deixa eu ir embora. Já tá tarde. Tchau pra vocês. Tchau aqui, ó. Na Inglaterra. Tô encontrando porcaria. Aí, Bruno, não dá pra sistemar aquele negócio, não. Não dá pra meter a poça, não. Sai muito caro. Viu aí? Galinheiro. Galinheiro.